Meus amigos, cara, eu tô assistindo aqui que festa que foi a torcida do River, mas não só isso, né? Que dificuldade do River de fazer gol, né? Só pra vocês saberem, quando subir o vídeo, eu tô gravando aos 70 minutos do segundo tempo, onde o Everson salvou algumas oportunidades ali de chance criada pelo River Plate. E que sim, esse River não é melhor, por exemplo, do que aquele River que tomou uma goleada do Palmeiras e depois acabou quase revertendo a situação no Allianz Parque. Deixa eu achar a publicação aqui do jornalista, que se eu não me engano é o Ricardinho, eu não sei o nome dele, nome e sobrenome, né? Mais uma defesa do Everson aqui. Mas gerou muita polêmica o que ele trouxe a respeito de uma análise do Corinthians, tá? Sobre o Palmeiras. E como é semana... Não é semana de clássico ainda, porque semana de clássico é a próxima, né? Mas é a semana que o Corinthians vai jogar a Sul-Americana, que pode cair fora ou pode ir pra uma final. E eu quero trocar essa ideia com vocês. Então, quem for novo aí, pedir aquele like. Essa narrativa, ela tá muito presente na torcida do Palmeiras. E que eu tenha as críticas com o trabalho atual do Abel Ferreira, eu tenho que dizer que não necessariamente eu concordo com isso aqui, tá? O que que ele disse? Ele falou o seguinte, se o Corinthians for campeão, tá? O Corinthians venceu o Cuiabá. E aí é o Ricardo Martins, tá? Os créditos da TNT Sports. Aí o Ricardo Martins e a equipe da TNT Sports aí. A temporada do Corinthians passa a ser melhor do que a do Palmeiras. E, cara, olha só mais ou menos aqui alguns palmeirenses que vocês devem conhecer, como eles repercutiram, né? E teve 2.700 gostei aqui. Então, tá fácil de jornalista, não é possível, tá? Tem cada comentarista, ele meteu essa. Sou corintiano, mas esse argumento foi tipo o Rodrigo ganhou a bola de ouro. Alex Félix aqui, ó. Então, teve gente que discordou, mas também tem gente que concordou. E dentro do nosso grupo, tá? Tem uns amigos lá que havia comentado, tá? Eu não vou citar o nome aqui porque eu não tenho autorização pra citar o nome de integrante do grupo lá de membros, né? Ou seja, seria um desrespeito com o seguidor também, sem a autorização dele. Mas na ótica dele, sim, o Corinthians terminaria à frente. Por quê? Porque avançou mais nas Copas do Brasil. Porque, teoricamente, tá jogando uma final de Sul-Americana. Que, pra mim, não dá pra comparar com o Libertadores. Mas ainda mais o caminho que o Corinthians teve entre Sul-Americana e Copa do Brasil. E tá brigando pra não cair ainda, né? Já respirou um pouquinho, mas é um ponto da zona de rebaixamento, se eu não me engano. Então, esse clássico Palmeiras e Corinthians, de fato, vai ser... Agora, sim, a gente tem um grande clássico. Com intenções dos dois lados. Porque os últimos Palmeiras e Corinthians... Quase nunca o Corinthians brigava por algo. E o Palmeiras brigando por título. Então, não tinha um embate direto, tá? Do Palmeiras buscando um título e o Corinthians buscando algo. Que algo é não rebaixar e tirar o título do seu maior rival. Então, pro Corinthians, tem uma motivação e um peso dois. Eu fiz o último vídeo no Insta Verde TV. E nesse vídeo, cara, eu chamo a atenção pra uma narrativa também, antes da gente escutar aqui o Ricardo Martins. Eu falei a respeito de como o Abel, ele tem reagido às derrotas. E como o Arthur Jorge e o seu grupo de jogadores reagem a derrotas e empates. Ou seja, aos tropeços, tá? O Palmeiras tem uma derrota só em casa no ano de 2024. Então, tá muito longe de ser um ano ruim. Agora, existe uma diferença absurda de como o Abel, ele tá reagindo, explicando uma derrota, falando que quer tempo pra descansar. E o Arthur Jorge e os seus comandados que querem vencer algo. Então, tem uma diferença muito boa, você encontra essa análise lá no vídeo do Insta Verde TV. Então, vamos escutar aqui o jornalista, logo deixando os devidos créditos, pedir o like de quem tá chegando aí depois desse jogo, jogaço de Libertadores. E lembrando você que depois ali da meia-noite, meia-noite em ponto, eu tô ao vivo na roxinha NIOQD. Vocês conhecem esse layout por lá, NIOQD, ao vivo, pra gente trocar uma ideia sobre Palmeiras, sobre futebol, tá? Conto com a participação de vocês. Com o melhor paulista. Se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, o Palmeiras não ganhar o Brasileiro, quando a gente se salvar da Série B e ganhar a Sul-Americana, o melhor ano é do Corinthians. É, o Palmeiras caiu nas oitavas da Libertadores, o São Paulo caiu nas quartas. Ia da Copa do Brasil. Ia da Copa do Brasil, né, o Palmeiras. É só ver o resultado final se isso aí acontecer. O Corinthians terminou em décimo sexto. Não caiu. É. Coisa aqui. No viés do como o Abel analisa, ele tá certo. Porque o Abel analisa o objetivo final. Se o Palmeiras não bater campeão brasileiro, o Corinthians escapar do rebaixamento, jogar a final da Sul-Americana e até ganhar, no viés do Abel e dos seus comandados, ele está correto. Porque é o que o Abel defende no final das contas. Não é como joga, não é a forma como joga, e sim se ganha o título ou não. Não é verdade? Porque os últimos campeonatos brasileiros não necessariamente o Palmeiras doutrinou ali. Teve suas dificuldades e bateu o campeão. Então ninguém vê o processo dos erros. Todo mundo fala que o Ender que foi fundamental. Eu acho que a avaliação do melhor ano é um pouco mais profunda. Não, a avaliação do melhor ano é um pouco mais profunda, a gente vai fazer também. Mas será inegável de que se isso acontecer, o torcedor paulista que teve o ano mais feliz vai ser o corinthiano. Pelo menos no final do ano. Você tem algum? No final do ano não. O ano todo, pô. Não caiu e ganhou. E tem mais. Se ganhar a Sul-Americana, classifica para Libertadores e para a Copa do Brasil que eles estão fora. Exatamente. O argumento é forte. Teve gente que... O argumento, quando eu falo que ele é forte, é porque ele é bom para debate. Eu discordo porque eu tento trazer diariamente um olhar mais macro a respeito. venda, projeção e etc. Mas a partir do momento que a Leila Pereira falar que não vai contratar grandes nomes, que esse é o time que vai para o Mundial, se a gente debater felicidade, felicidade, caso o Palmeiras não ganhe o brasileiro e o Corinthians jogue uma final ou ganhe, ganhe a final, que é o contexto de ganhe a final, e tira o título do Palmeiras, os caras vão ficar mais felizes. Eu acho. Eu acho. Porque o que eu vejo é um certo... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a que a melhor associa nesse momento. Um certo ranço com algumas coisas por parte do torcedor palmeirense. Então, olhando de uma forma mais macro, o Corinthians teve dívidas, ele acumulou ainda dívidas esse ano. E se ele não bater campeão, não tem como falar que o ano foi melhor que o do Palmeiras, porque o Palmeiras ganhou paulista. O Corinthians não ganhou nada, só fugiu do rebaixamento. Agora, se ganhar a Sul-Americana contra a Lanús ou contra a Cruzeiro, e mais, né? Teria que passar ainda do Racing. Eu ainda acho que se o Corinthians passar do Racing, mas é um absurdo o que o Everson também está defendendo. Mas se eu... Estou assistindo aqui, tá, galera? Enquanto estou fazendo o vídeo, estou assistindo o jogo ao mesmo tempo. Então, cara, é um absurdo isso, tá? Se o Corinthians passa do Racing e para e não ganha o título, não tem como trazer esse comentário como algo lúcido. Agora, o Corinthians contratou o Depay, o Corinthians contratou uma série de jogadores. A projeção do ano do Corinthians para o próximo abre de uma forma muito positiva, ainda mais por conta da classificação para a Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América. E falar de felicidade com o palmeirense hoje é debater alguns pontos mais profundos do que, muitas vezes, essa diretoria não faz, do que, muitas vezes, o Abel e esse grupo de jogadores se distanciam do torcedor, né? A forma como o Abel tem lidado a cada revés, a cada derrota. Enfim, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que, apesar do ponto de vista dele ter desagradado muita gente, cabe o debate, sim. Cabe o debate. Porque o Corinthians teve um caminho mais fácil, por isso também que foi avançando. O caminho do Corinthians foi mais fácil. O Palmeiras pegar de cara o Botafogo, um grande erro para a gente aprender é não ficar comemorando quando pegou o Botafogo. Porque só comemorou quem pegou o Botafogo, quem não estava... Não vou falar assim, o cara não entendia de futebol, que também é muito errado. Mas, de certa forma, estava menosprezando o que o Botafogo estava fazendo e o que já tinha feito na última temporada. Quando a gente fez a análise, eu gastei com o Botafogo. O Botafogo se colava no canal e eu falei, olha, não vai. Eu e o Josino, a gente se dividiu ali. O Palmeiras não vai parar aí porque, realmente, eu achava que na Libertadores a gente ia avançar contra o Botafogo. Eu achava que o Botafogo ia ser aquele time que ia chegar nas oitavas, mas ainda ia ir crescendo conforme o passar do tempo. E o que a gente está vendo agora, enquanto eu estou gravando o vídeo, é o Atlético avançando para a final, o Botafogo já praticamente na final e o Botafogo com condição de dois títulos, cara. Então, se você parar para pensar num curto espaço de tempo que esse Botafogo está escrevendo, escrevendo, inclusive, o desespero nos adversários, aí pedindo fair play. Por quê? Porque ele já tomou um lugar que há pouco tempo não era dele. Então, eu acho que o argumento dele é bom para debate, mas olhando de uma forma mais macro, o Corinthians também não sai do buraco se ganhar a Sul-Americana. Precisa de gestão, precisa de compromisso com os pagamentos, precisa de um parceiro forte. Então, a gente também está aqui na expectativa. Quem que vai ser esse novo patrocinador, afinal? Será que o pessoal da UOL está com a razão? Vai ser mesmo a Sporting Bet? Vai ser a BYD junto? Vai ter outros agregadores? A camisa do Palmeiras vai superar os 200 milhões? É isso que a gente tem que estar de olho. Tomar muito cuidado com as cortinas de fumaça. É um clássico que os jogadores do Palmeiras têm que provar o porquê são campeões brasileiros. O Corinthians vem de um desgaste, de um jogo na segunda, de um jogo na quinta, e não tem desculpinha para o senhor Abel Ferreira não chegar lá dentro do estádio do Corinthians e vencer esse jogo. Vencer. Olha, galera, eu falo para vocês direto dessa caminha suspensa, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você tiver gato, olha como eles ficam de boa lá. Isso daqui é bem legal até para você colocar na sala. De repente, o seu gato fica muito no sofá, arranha muito sofá. Isso aqui acaba sendo uma terapia. Pode acreditar que vocês estão vendo aí. Quem assiste as lives da madrugada vê direto ela aqui. Agora foi uma coisa meio que não combinada. Comecei a gravar, quase o gol de falta. O volume de jogo do segundo tempo do River eu acho que daria... Não daria a classificação do River, mas não estaria 0x0. Se o River tivesse trazido esse volume de jogo para o primeiro tempo, o primeiro tempo o River não se achou. Não se achou, não conseguiu se achar. O Pete Martínez é um dos jogadores mais criativos e mais talentosos do River. Outros eu tenho um pouquinho de dúvida. Maximiliano Mesa, eu acho que deixou um pouquinho a desejar naquela ponta esquerda ali. E tinha saído aqui, né? Na verdade, um golaço aí de falta, mas foi anulado porque não tinha autorizado, se eu não me engano, que eu estou com a televisão baixa. Bom, galera, conta aí o que vocês acham da opinião do Ricardinho. Se ela te... Primeiro, tá? Se ela te representa ou não e se você concorda com ele ou não. Quero ver aqui nos comentários do vídeo. Avante palestra, tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Te encontro no Ao Vivo. Valeu!